Os problemas aqui no Vale do Sol começam naquele ponto, esse trecho que a gente está aqui. A Avenida D, que é essa aqui, ela tem asfalto até aquele ponto de lá pra cá. O que a gente vê é estrada de terra mesmo. A gente vê aqui já sinais das últimas chuvas e normalmente essa avenida chega a ficar praticamente intransitável. O Silvano, que tem uma distribuidora de bebidas bem perto aqui, estava até dizendo pra gente que todo ano, nessa época de chuva, vocês enfrentam o mesmo problema. Mesmo problema e só promessas, promessas e nada de fazer melhoria pra gente aqui, né? Porque tem lugares ali na Vila São Pedro, que é ruazinha estreita, ruas pequenas, é asfaltado. E aqui todo ano, toda época de política, eles, não, nós vamos fazer, nós vamos fazer e nunca faz, né? E quem sofre, só quem sofre é a gente, a gente tem um carrinho. Às vezes tem uma pessoa da gente, família doente pra ir levar no metro, que não tem nem como só se jogar nas costas e levar nas costas, né? Porque as ruas aqui, até lá embaixo, na R26, lá é só buraco, só buraco. Não passa, nem moto passa. Quando chove, como é que fica isso aqui? Ali pra baixo, tem buraco que se você, se um carro cair dentro, acaba o carro certinho dentro do buraco. Então, aqui toda vez que chove, o problema se repete, né? Formam as erosões, os buracos aqui e os problemas, e aí vão descendo aqui, né? Isso, é. O problema vai descendo. Até lá embaixo é tudo problema, né? Porque aonde você passa, só vê buraco, só buraco. E aí, os moradores sofrem aqui, né? Sim, os moradores sofrem bastante, porque de repente adoece um filho, adoece uma esposa, e pra gente sair, pra ir levar numa UBS é muito difícil. Hoje não tá chovendo, mas a gente pode ver, ó, a erosão de fora a fora, além do mato, né? Além do mato que toma conta aqui de calçada, de tudo. Olha lá, chega um ponto de não ter nem calçada pras pessoas utilizarem, por causa do matagal aqui na região. Olhando aqui pra essa rua aqui, a gente vê a mesma situação, também de mais buracos ainda. Olha a dificuldade que os carros passam aqui. Olha, esse motorista com o carro pequeno aqui, ó, e olha que não tá chovendo. É uma dificuldade danada pra ele passar aí. Nesse trecho aqui, olha aqui, ó, aqui tem até um pouco de piche que foi colocado aqui, mas tem sinais aqui, ó, de buracos pra todo lado aqui. Os moradores aqui, ó, colocaram entulho, é, concreto também aqui nesse trecho aqui, ó, mas, é, nem isso consegue segurar aqui a quantidade, é, de terra, de água que desce aqui. Olha aqui, de fora a fora o que a gente vê é isso aqui, ó. O pessoal até tenta, né, colocar pedaços aqui de concreto, é, restos de material de construção, mas nem assim adianta. Olha aqui, ó, descendo aqui, essa aqui é a rua R19. Olha a profundidade aqui desse buraco. Olha aí, ó, o pessoal coloca aqui restos de madeira, pedaços de móveis aqui, pra ver se consegue, né, é, diminuir a quantidade de buracos. Grandes erosões que tem aqui, olha aí, ó, de fora a fora a gente vê muitas erosões. Você vai ver aí imagens e a situação de como fica essas ruas aqui em dias de chuva. Olha a situação aí na rua. Um motorista, tentando passar ali, olha lá. Amigo, por gentileza, olha aí, passar por isso aqui é uma aventura, né? É uma aventura, tá feita, tá precisando de um asfalto, viu? E quando tá chovendo, como é que faz? Rapaz, não consegue não. Muito buraco aí, muita água vem de cima da avenida R, desce aqui. Quando tá chovendo, então, é pior ainda. Pior, tá pior. Aqui tem o lamaçal, aqui, ó, formado pela água que desce. Aqui também, seguindo aqui pela R20, olha ali, ó, tem água parada, água da última chuva também. Indo aqui, ó, para esse lado aqui, a parte mais baixa da R20, é onde os moradores mais sofrem nessa época do ano, já que toda a água que vem da parte alta vai parar por aqui e formam erosões ainda maiores. E é pra lá que a gente vai. Descendo aqui, nessa rua, nessa aqui, é a R20. Olha aqui, ó, logo na esquina, a gente já vê isso aqui, ó. É mais erosão de fora a fora. Aqui, ó, aqui é impossível passar um carro. Olha a profundidade, nem passa aqui, né? Olha aí, olha a profundidade aqui das erosões. Olha aí, ó. Chega. Olha a altura aqui. De fora a fora a gente vê, Ney, a erosão, né? A água da chuva vem fazendo essa erosão aqui de fora a fora, que pra baixo também segue da mesma forma. E vamos descer aqui, essa aqui é a R20 também, né? Essa aqui é a R20. Olha aí, ó. Daqui pra baixo, o que a gente vê é isso aqui, ó. De fora a fora, muita erosão. Certamente, quando está chovendo, é até impossível, né? O pessoal passar de carro, até mesmo a pé aqui, porque não consegue ver. Olha aqui a profundidade. E tá rachando aqui, né? Tem rachaduras aqui na lateral, o que mostra que realmente a situação é complicada. Tá rachaduras aqui de fora a fora. Olha aqui, ó. Bem longe aqui mesmo, porque a gente vê esses buracos aqui, ó. Olha aí. De fora a fora, muita erosão. E aí, quem mora nessa região aqui vem sofrendo muito, né? Bom, o senhor Fernando mora há mais de 30 anos aqui na região e não é a primeira vez que eu venho aqui, não, né? Não, não. Já há umas duas, três vezes, né? Mais ou menos que eu venho. E o problema é o mesmo? O mesmo, sempre o mesmo. A gravidade é terrível aqui, rapaz. Qualquer chuvinha, não precisa ser chuva forte demais também. Você vê, pouco dia se choveu, olha como é que tá. E de fora a fora, a gente vê a situação é a mesma, né? Exatamente. As máquinas entraram aqui pra dar um rapaz, pra aliviar mais, mas parece que piorou ainda. Só passar a máquina não resolve? Não, não. De jeito nenhum. Agora, o senhor Fernando, que mora aqui há tanto tempo, ele tava dizendo pra gente que o problema aqui, eles não querem só o asfalto, não. É preciso fazer alguma obra lá em cima, né? Pra evitar que essa água desce, porque desce muita água lá de cima pra cá. Muita, muita água, muita água mesmo. É tanto que pouco, dois dias, três dias, menino já não entra mais com o carro aqui. Então, precisa fazer uma captação de água lá em cima, pra evitar que chegue essa água com tanta força aqui. Exatamente, eu creio sim. Fica melhor, né? Nesses 30 anos aqui, já chegou o momento de talvez nem conseguir entrar em algumas ruas aqui. Talvez não. Até de pé pra entrar, nós caem. Tem rua que não entra? Cai aqui, ó. Eu caí uma vez aqui, ó. Tem rua que não entra? Tem rua que não entra. E aí, como é que faz nessa época de chuva? Ah, o povo fica pondo os carros em outro lugar, nas carros de outros amigos, andando de pé, subindo as carros deles. Tem uma cartelera ali, que ele quase perdeu a casa dele. Da cartelera, tá comendo tudo ali, a rua. Aqui o morador dessa casa até foi embora. Foi embora, mudou daqui, ó. Tem mais como viver num lugar desse? Então tem morador abandonando a casa. Abandonado as casas aqui, ó. Tem um colega meu que tem um lote aqui, que quer ele fazer alguma coisa, barraco, alguma coisa. E não pode. Porque nem caminhão desce lá. Entrar com um carro na sua casa, esquece, né? É impossível, né? Só se arrumar um helicóptero, um barco, né? Pra andar aqui na rua. Há quanto tempo você mora aqui? Há uns 20. E sempre a mesma coisa? Sempre o mesmo problema? Mesma coisa. Além do escuridel, né? Que aqui não tem lâmpada também funcionando mais. Aí tem esses buracos. Se porventura ninguém vê esses buracos aqui, cai. Sem contar que isso aqui acaba desvalorizando o imóvel, né? Também. Outro detalhe. A pessoa não consegue vender e acaba abandonando aqui. Exatamente. Seu vizinho não foi embora. Foi, foi. Infelizmente. Olha aqui, ó. Os moradores não conseguem colocar os carros na garagem, não conseguem colocar os carros dentro de casa. Aí essa área aqui virou estacionamento. Isso, ó. É, tem vários carros que estão chegando aí ainda, né? Isso, às vezes o morador tem que fazer uma manobra danada pra chegar até aqui. Sim, exatamente. Você mora na R20, mas utiliza mais um trecho da R19 pra deixar o carro aqui no quintal, ou pelo menos em terrenos aqui do lado. Isso. Exatamente isso aí. Tem que deixar nos quintais do lado, porque não chega lá, né? E falta de pedir pra resolver o problema, não é? Não é. Todo ano nós pedimos pra resolver, falamos com os vereadores, mas não adianta nada com os vereadores próximos aí, porque aqui no bairro aqui ainda não tem, né? Mesmo assim, é a mesma ladainha todo ano. E até aos 30 dias meu carro tá posando pro lado de fora. O carro é esse aqui? Esse aí. Olha aqui, o carro dele fica bem em frente, porque você não consegue colocar em casa. Não, e nem a moto também sai pra fora mais, acabou. Essa erosão tá caminhando aqui pro rumo da sua casa também, Johnny? Tá subindo, já tá pertinho do muro já. Isso aqui virou uma dor de cabeça que você não sabe se preocupa com a porta da sua casa ou com os fundos aqui. Isso, é isso aí mesmo. Inclusive, a vizinha tava construindo aqui, até abandonou a obra, largou de mão, falou que não vai mexer mais não. O lote aqui já foi abandonado? Foi abandonado, tá até aí o esqueleto da casa que ele tava fazendo aí, ó. Largou porque não tem como trazer material. Nem o pessoal da prefeitura não desce aqui com o caminhão, como é que desce? O Jaime, que mora há 32 anos aqui no bairro, já realizou muitas campanhas, lutas, já procurou autoridades pra tentar resolver o problema. E ele tava me explicando que a R20 e a R19 são prejudicadas. E o pior de tudo, lá em cima, né, na parte próxima, a parte asfaltada, fizeram ali uma espécie de quebra-molas na ponta de algumas ruas. E toda a água que desce do Conjunto Mabel, da parte asfaltada, da parte alta do Vale do Sol, desce pra cá e aí acaba aumentando ainda mais o problema. Vocês já até adiantaram, né, para a prefeitura de que não adianta asfaltar se não fizer a canalização da água. Isso mesmo, a canalização da água é muito importante. A galeria pluvial, em 2014, eu havia pedido pra que fizesse essa galeria, pra que a parte baixa aqui do Vale do Sol não sofresse tanto. Porém, nunca foi ouvido. E agora, estamos aqui de novo, lutando, 2023, quase 10 anos depois, e o problema tá aí do mesmo jeito. Essa água aqui é toda contaminada, ela vem do Conjunto Mabel, do Vale do Sol, e fizeram a contenção lá em cima, então ela vai vir toda pra cá, ela vem toda pra minha porta. E aí, quando tá chovendo, não dá nem pra sair de casa. Não tem como sair, não. Aqui é água em cima de água o tempo todo. Por causa dos buracos, muitos moradores já utilizam desvios aqui no bairro. Ali está a R20. Pra chegar a R19, pra não ter que passar ou pular buraco, alguma coisa, os moradores acabam utilizando espaços como esse aqui. Improvisaram, né, é uma forma de entrar com os carros aqui, já que não consegue chegar em casa descendo pela R20. E os problemas acabam gerando uma espécie de rivalidade. Isso por quê? Os moradores da R20, eles estão muito prejudicados, e eles alegam que aqui, ó, na R19, onde tá descendo ali a moto, lá em cima fizeram uma barricada, uma contenção, para que a água da chuva não desça pra cá. Como a água não consegue descer aqui pela R19, que é essa rua aqui, ó, ela acaba descendo para a R20. Então aí, aqui tem menos problema nessa parte aqui, porque toda a água que vem da parte alta, ela acaba sendo desviada para a R20. Mas mesmo assim, ó, aqui na parte de baixo, no final da R19, tem problemas também. Essa aqui, ó, é a erosão aqui no final da R19. Olha o tamanho dessa erosão que começa aqui, ó, ela vai aqui, olha o buraco, gigantesco buraco aqui, ó. Isso aqui tudo formado pela água que descia lá da parte alta. Aí, como fizeram a barricada, agora a água vai, né, toda lá pra R20, e certamente agora, é, na R20 pode surgir um buraco, talvez, igual esse aqui, como ele tá surgindo lá, né? Pode não, já surgiu, porém ele tá crescendo. A cada ano ele cresce mais. Então, quer dizer, o problema foi transferido de um lugar pra outro, não resolveu, transferiu de uma rua pra outra, e agora sim, a casa dos nossos colegas ali, já tá correndo risco, porque daqui a pouco a erosão chega lá. Eles cobram aqui solução para o problema, mas antes mesmo do asfalto, que os moradores falam, é, fazer uma galeria pluvial bem feita, pra captar toda a água que vem lá do conjunto Mabel, da parte alta do Vale do Sol, porque se fizer o asfalto e galeria pluvial, é, da estrutura normal, não vai aguentar, e logo, logo, tudo vai por água abaixo. Então, o que eles precisam aqui é do asfalto, mas principalmente da canalização da água da chuva, pra evitar problemas como esses que a gente tem visto aqui.